Muito boa tarde a todos felizes convidados desta importantíssima cerimônia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós estamos felizes por vocês terem, vocês dois, terem permitido estes momentos singulares, momentos sublimes. E tudo faz com que abramos os nossos corações, os nossos pensamentos, desejos para lançarmos em prol da alegria e da felicidade do casal toda a nossa força espiritual, a nossa força celestial. Em prol deste casal, que já já estarão numa nova e boa condição legal. Pergunto por primeiro ao Pedro Henrique Lopes Cardoso. É de sua livre e espontânea vontade receber por sua legítima esposa esta pessoa especialíssima que está aí ao seu lado te olhando com carinho. Ela está feliz e sorridente, certamente é a mulher que ama e que se chama Natália Balak Pedroso Rocha. Sim. Retomo perguntando a também feliz, sorridente, Natália Balak Pedroso Rocha. Também é de sua livre e espontânea vontade receber por seu legítimo esposo esta simpatia que te olha com carinho também sorri. Certamente é o homem que ama e que se chama Pedro Henrique Lopes Cardoso. Sim. Diante deste pequeno grande gesto de amor e de carinho, diante destes sorrisos e diante da vontade que ambos, acabais de afirmar, vos declaro casados, esposo e esposa. Amém. 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 Amém.